Aí aqui rola primeiro aqui o cuzão Nossa Essa era o puguinho que começou a atirar no cara Aí levantei, ó Matei, 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 matei Aí matei esse cara Tem mais uma pedra, mais uma pedra Na árvore aqui, na meia direção Tem o máximo pra baixo que não tem range, hein, mano Você vai deitar, mano É porque eu não sabia se podia deitar ainda a areia, cuzão O beirão falou que vai ficar já, mano Não, relaxa, deixa só o beirão O beirão vem, o beirão vem Bora pra cima Eu vou saber, caralho, oxi Ó, a boa é subir dois na montanha do lado da festa aqui já, hein, mano E aí eu acho que foi quando me deram o God, mano Tá ligado? E aí veio esse pugulete, cara É, eu acho que eu tô cheatando mesmo E daí eu espanei um colete, mano Desculpa aí a todos Aí pá, aqui Aqui foi só rotação, né Aí eu acho que Mano, a segunda aqui é quando Era só eles Quando subo a antena aqui, ó É, aqui, ó É, vai, vai ficar rotando Então joga um pouco mais pra esquerda Ó, eu vou Matou essa DM, sim, ó Sim, ó A DM de bermuda, cuzão Mas tem uma, tem mais uma aqui em cima Ó, foguera Mas tem uma, tem mais uma aqui em cima Tem cara aqui de bermuda, tá Tem cara de bermuda aqui Ah, em cima da antena, em cima da antena Eu peguei uma na antena e tem mais Aí esse maluco da antena Pá, não sei o que Morreu, 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 morreu Aí esse aqui mataram Aí eu mato o moleque daqui agora Tem mais um, tem mais um, tem mais um Cadê, eu mato Acho que eu já matei ele já Aqui, ó Morreu, 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 morreu Tem mais um, tem mais um, tem mais um Mantei esse Aqui, ó, agora, ó Ó Aqui eu mato dois com spray Matei dois, matei dois Morreu, morreu três Boa, 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 boa Boa, boa, boa Matamos três Aí, acho que agora aqui na frente tem mais um Pega, se não me engano, não tem? Não lembro, mano Deixa eu ver se rola alguma coisa Aqui na frente, aqui na frente Aqui na frente, aqui na frente Essas moita aqui tava loucura, tá, cuzão? Boa, Matara Essas moita aqui tava loucura pra achar, tá? Matei, 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 matei É, acho que a gente fica rotando, pá, rotando Rotando Aí eu paro aqui, pá, enrolando aqui E daí quando eu desço um pouquinho, rola um tete, quer ver? Sim Você tá vivo aí, Sapeca, deitadinho Matei mais um, matei mais um Tava jogando por baixo Tô vendo, tô vendo Quando eu vim é só matar, só fica parado no pixel aí Matei mais um, matei mais um Tem, tem mais um, pela esquerda Tem mais um no meio, tem mais um no meio Matei mais um, tem mais um, matei mais um Ai Pedro, Lucas, 23, valeu pelo super, irmão Tamo junto, valeu pelo 4 meses Véi, é nóis Tem mais um comendo pelo meio Aí, aí mesmo, aí mesmo Ganhei a boa, muito, muito a boa aí, drop aí Mas eu acho que aqui não tem mais nenhuma kill, né, ou não? Matei, 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 matei Não conseguiu dropar ninguém, não? Mas ele não sabe pilotar a L Caralho, mano Quem é que é a porra do piloto, véi? Aqui, ó, aqui fora Quem é que deu cheiro de eu? A gente desceu, pá Com uma cota A gente vaziu Aí, ó isso, cuzão A gente não viu essa porta aqui, mano Essa porta aqui na esquerda? Sei lá, achei que era parede na hora, cuzão Eu nem vi, mano Aí, passando, mano, ó Saída Puxão, aqui, mano, aqui é outra entrada aqui, ó Aqui não tem ninguém Não, aqui não tem ninguém É só, só tem uma passagem Aí, tipo É, só tem essa passagem Só tem essa passagem Todo mundo de costas, véi Se o cara solta um spray, ele matava todo mundo, véi Tira pra mim, tira pra mim Aí, ó Toma o Puga Mano, tô com o botão ali O cara tá com o botão ali, ó Aqui, aqui E aí, porra E aí, caralho Aí, para a negociação, pá Calma, chefe Calma, chefe Eu entrei Vi que não tinha mais ninguém Que ele tava sozinho Aí, eu pensei comigo Por que eu não vou matar ele? Por que eu não mato ele? Tá ligado? Ó Puxa a arma, mano Sai daqui Tem ninguém Devido a... Aí Só que assim Só que assim, cuzão Mano, não fazia sentido, tá ligado? Não fazia sentido nenhum isso pra mim, mano A gente A gente tem um propósito pra tá aqui, pô Sabe que não vai ser fácil assim, irmão Vou matar ele Vou matar ele Um Dois Três Vem, vem, domina aqui Pega, pega aqui, cara Aí já era Pegamos o bolo De espada Não sei o que Aí, ó Cabelinho dele nem era azul, tá ligado? Cabelinho dele nem era azul Que isso É a sombra Aí Eu dei as costas pro cara, cuzão Olha isso, ó Calma Aqui, ó Ó Eu dei as costas pra ele Ele sacou Aí eu tiro Oita porra Ele ia acabar comigo, cuzão Ele ia acabar comigo, cuzão Toma Puxou Puxou Coisa pra nós, caralho Puxou da puta Foi mesmo Puxou